O que era isso, o Hobi? O que era isso? Que isso, o Hobi? Que isso? Tem isso, o Hobi? O que era isso? Na pulseira da cor f rimando falhada Já tava pigando pra aquele jeito Antes eu me inspirava pra mim Mas bem estranho Boa dança meu espírito, menino Caralho, o meu é isso Caralho, o Hobi, o Hobi? V middle Caralho, o Hobi, o Hobi? O que era isso, o Hobi? Caralho, o Hori? Caralho, o Hobi? Vai, vai botar no Face, novidade Você vai me apanhar aí, vamos olhar Que é isso, Bob? Que é isso? Que é isso, Bob? Que é isso? Que é isso, Bob? Que é isso, Bob? Que é isso? É um sorriso, Madeline! Woooo!